Tem umas formigas subindo nas suas plantas, mas elas não parecem estar comendo as folhas? Provavelmente essas são formigas que são doceiras e elas são quase umas pecuaristas que criam pulgões e coxonilhas lá nas plantas. Elas têm a proteger os pulgões de predadores, que nem as joaninhas, e esses insetos sugadores dão em troca as fezes dela, que são açucaradas. Pois é, né? Olha só o pulgão soltando o dito cujo docinho e a formiga come. Vocês sabiam que esses bichos faziam essa formação de quadrilha aí? Me conta nos comentários e segue o perfil pra aprender mais.